e loja.com não é isso não é isso não você tava falando certo se corrigiu a loja.flopodcast.com.br caralho a loja.com caralho fala de novo aí que eu não sei falar mais foi né sim foi e foi o 100 mil bits é os moleques mandaram 100 mil bits vocês são muito modernos né caralho 100 mil bits dá uma grande né cara dá cinco paus tá bom é esse é uma moeda da tweet cara tipo você que converte você paga compras para comprar bit é tipo um bit com um bit com uma criptomoeda é mais ou menos porque infinito bits ah tá não é só um dinheiro virtual da da tweet só na tweet que você consegue só na noite exato é e aí eles ganham uma porcentagem de todos os bits que compram e gastam na gente vai acabar inclusive porque a gente vai fazer a nossa próprio esquema é mas vão ter a própria moeda virtual de você cara tipo isso provavelmente gente que da hora eu vou ter na verdade né caralho que foda é que esse negócio de criptomoedas sempre você fala puta mano tinha que ter comprado essa merda e você sempre tem um sentimento de se arrepender de um tentado no bagulho ai caralho Bitcoin sempre só mano que que qual que vale agora vai solta uma aí que você acha que fala mano vai performar para caralho eu comprei cara então eu não comprei nenhuma eu tô do o Ronaldinho gaúcho foi garoto propaganda é verdade esse negócio quando eu digo em 2009 cantei a bola para o Emílio lá de Bitcoin meu estouramos no bagulho é 2009 aí pode pode pegar até um trechinho lá que a gente comprou algumas coisas eu tenho os amigos que eles mineravam bitcoins e aí os caras ficavam falando para será não sei o que e aí fica esse mistério será que eu comprei ou não eu sempre vou deixar aberto porque o cara que é rico de Bitcoin você não respeita muito fala meu calma aí alguma coisa né você conhece o Daniel Fraga não é um cara que passou é o da pirâmide esse maluco não 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 esse cara é uma lenda do YouTube ele ele aqui saiu do Brasil ninguém sabe ele avisou contra o sistema esse cara é pica mesmo o bagulho deu certo ficou rico com Bitcoin esse é o cara que o rico com Bitcoin que a gente respeita é mas é foda então essa sensação mas eu vou entrar então na moeda de você já avisa velho já avisa qual que é o do bagulho vai ser o floconha não vamos floconha floconha você compra moeda e um beck junto porra você imagina cara a Bidiol tá vendendo para cara tá valendo para cacete